É o seguinte, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ E rapaziada, como vocês viram no título e na thumb, sim, mano Vou mostrar pra vocês a nova Shinerai Jet que a marca Shinerai lançou, rapaziada, sim Como vocês acompanham o canal, sabem que hoje, não sou muito mais Porém, eu ainda gravo muito conteúdo de Shinerai, tá ligado? Gravo muito conteúdo de verdade pra vocês mostrando Shinerai, pá Então, mano, eu tava analisando, tá ligado? O que eu ia gravar, o que tal Pensando, na verdade eu nem ia gravar hoje porque eu tenho alguns vídeos pra sair, tá ligado? Até que eu caí num vídeo de um cara, que ele tem uma loja, tá ligado? Eu não sei exatamente o local, vou tá deixando o link na descrição pra vocês Se você quiser dar uma olhada no vídeo Então eu caí nesse vídeo e ele mostra a nova Shinerai, é uma Shinerai Jet 125SS E, mano, eu olhei meio que por cima, tá ligado? Porém, tem uma novidade aqui, mano E eu falei, eu vou pegar a câmera agora e já vou gravar, tá ligado? Então, mano, acompanha aí que eu vou mostrar essa novidade que veio nessa nova Shinerai 125SS, mano Que, de verdade, eu fiquei de boca aberta quando eu descobri, lá ele Quando eu descobri, mano, literalmente eu fiquei chocado, mano Vou entrar aqui num vídeo do cara Então, rapaziada, que nem eu tô falando, ó Eu tava dando uma pesquisada com o Shinerai aqui Eu tava pesquisando e vi esses vídeos aqui Só que esse é o que me interessa, tá ligado? Mano, é o que vocês viram ali no spoilerzinho, rapaziada Ó, vou iniciar o vídeo aqui desde o começo Já tô deixando o likezão É... Nova Shinerai Jet 125SS 2023 em detalhes e preço Cliquei nesse vídeo, eu achei muito interessante, tá ligado? Não sei se ele só grava pro YouTube ou se ele é da loja, tá ligado? Não sei, de verdade, não sei Mas, mano, esse canal aqui, ó Pra vocês terem noção até me inscrever aqui Então se inscreve lá É Motoboy Deixa eu ver aqui Motoboy Essencial, fechou? Então, mano, já se inscreve lá Já deixei o likeão O primeiro link da descrição tá o canal dele Acessa lá, dá uma força Então, rapaziada, já tô gravando a tela aqui pra vocês, fechou? Hoje eu trago pra vocês a nova Shinerai Nova Shinerai Vou baixar um pouco a resolução, senão não vai gravar Tô colocando em 4K aqui e não vai dar muito certo, não Primeira coisa que eu já vou falar em questão de cores Realmente, mano, eu achei muito bonito Na verdade, eu achei a azul com branco bem mais bonito do que a preta com marrom, tá ligado? Comenta aí o que vocês acham Eu não sou muito desse bagulho de colocar banco de cor diferente se não for preto Eu não acho tão da hora Porém, em bis, eu acho bonito Então, a Shinerai também ficou bonito Porque a interna entre a... É, é interna, né? Praticamente A interna tá tudo azul, tá tudo marrom Então tá bem bonito, mano Com banco marrom Bonito E eu vou mostrar tudo pra vocês, inclusive A novidade desse modelo SS Beleza? Tá bonito, mano, não tá feio, rapaziada 125 SS É um pouco mais forte do que uma cinquentinha, tá ligado? Ainda bem mais Pra um pouco da ficha técnica dessas motos Ficha técnica, é bem importante Essa moto tem um motor monocilíndrico de 123,67 cm³ Certo É um motor 4 tempos Arrefecida A Certo E a potência partida elétrica E a pedal Ó um detalhe que, mano, eu sou muito em detalhe, tá ligado? Eu acho bem legal Um detalhe que a Shinerai colocou escrito Shinerai Mano, provavelmente vocês estão vendo aí, ó Mas tá escrito Shinerai em... Tipo, no caso da preta tá em cinza E no caso da azul tá em preto Mano, tá bem... No caso da branca, né? No caso tá em preto Escrito Shinerai tá bem bonito mesmo Certo A ignição é CDI Certo, normal E ela tem um freio a disco na dianteira Muito essencial, mano Freio a disco é muito importante E um aro de 14 polegadas atrás Tá bem bonito Ela possui Em si a carenagem Em si a mecânica Olhando Tá muito parecida ainda com a minha... Com a minha cinquentinha Com a minha Shinerai, tá ligado? Depois eu vou mostrar uma coisa pra vocês na minha Shinerai Um tanque de 3 litros Pouco, né? Mas essas motos 3 litros realmente São muito econômicas São muito econômicas Por isso que não precisa de um tanque tão grande Eu acho que é muito pouco ainda 3 litros É, o peso seco dela é de 85 quilos É muito levinha Muito levinha E ela é uma evolução da jet 125 E eu vou mostrar pra vocês Tá muito bonita, mano E alguns detalhes Beleza? Agora vamos aos detalhes da moto Vou ligar logo aqui o painel Mano Antes de tudo Quando eu olhei Tipo assim Sem estar gravando Eu olhei o painel tudo escuro Eu já Mano, na hora eu falei Esse painel tá diferente Eu acho que esse painel tem alguma coisa E olha, rapaziada Olha isso Mano, esse é um... Principal diferença Dessa Shineraik Olha esse painel Nossa Mano, esse painel tá lindo, mano Lindo Lindo Digital Isso aqui deve ser o nível da bateria, né Tem um L aqui, deve ser low Velocínico Será? De fácil visualização Indicador de combustível Indicador de marcha E odômetro Ah, indicador de combustível ali E aqui a luz do farol Caraca Mano, olha o detalhe ali no cantinho do painel escrito Shineraik Mano, eu gosto muito de detalhe, tá ligado? E a animação desse painel ligando tá muito bonito, mano Tá muito bonito de verdade Esse escrito Shineraik, mano De verdade, me ganhou Esse painel me ganhou, mano Olha os retrovisores dela Redondinho Tem aqui, ó Farol baixo Certo Farol alto, normal Tem aqui a seta Seta normal Buzina aqui embaixo O afogador do carburador Essa não é carburada Ainda, né? Infelizmente é carburada Eu ouvi Ele falou, né? No caso ainda Já vi comentário também falando Mano, por que a Shineraik não coloca Injeção eletrônica? Rapaziada Eu creio que, tipo assim Eu, mano Tenho um fé que vai vir ainda A injeção eletrônica pra Shineraik Porém Eu creio que vai demorar um pouco, mano Porque, de verdade Depois que você coloca Passa ela pra injetada O custo vai aumentar, tá ligado? O custo-benefício vai ser cortado um pouco Então, eu acho que vai aumentar Um pouco mais Mais o valor dela Tá ligado? Que já tá cara, né, mano? Mas É uma moto bastante econômica Top, mano Só faltou um LED nesse farol agora, hein? Fala pra vocês, né? Ah, agora você pecou Um LEDzinho no farol, mano Como ela já tá com painel de LED Mas eu creio que As próximas atualizações vai vir, mano Porque você já vem com o painel, tá ligado? A gente puxa aqui para o meio Tem aqui, ó O dispositivo que desliga o farol Ah, antigamente desligava a luz do painel Só que agora não tem como desligar, né? Coloca aqui para cima Certo Aí liga o farol, ó Tem a possibilidade de desativar Uma moto bastante bonita, viu? Uma coisa que eu me atentei agora Eu não tinha percebido Essa questão de apagar o farol Antigamente na China Não tinha Se eu não me engano Eu posso estar falando errado Mas eu creio que não A única coisa Quando você tacava para baixo Apagava a lanterna E apagava Uma luz que ficava Aqui Gravar com a câmera melhor Uma luz que ficava aqui no meio Tipo, tinha dois LEDs aqui E eu vi que esse aqui não tem Então no caso de apagar essas duas Apaga Provavelmente apaga a lanterna lá atrás E apaga o farol Legal, mano Legal A China está de parabéns aí Tá bonito, mano Parabéns de verdade para a China Pra vocês terem noção A minha China está com 30 mil km rodada E está com o pneu original ainda, mano O pneu dianteiro Então é um pneu muito bom, rapaziada Mano Parabéns de verdade De verdade E ficou muito bonito, mano Muito bonito mesmo O painel E rapaziada Basicamente é isso, tá ligado? Mano, eu estou de cara ainda Esse painel me ganhou Eu achei muito bonito De verdade Tem esse canal O canal é dele, ó Vou estar deixando o primeiro link Da descrição aí Eu creio que ele fala bastante De motoboy De chinerai, ó Ele fala bastante de chinerai e tal Bem legal, mano Eu acho que é legal As pessoas estão gravando a chinerai Porque é uma marca que Está crescendo muito Muito mesmo Muita pessoa está comprando Mas tem muito preconceito Em questão com marca chinesa Eu acho que A gente tem que dar Um pouco mais de valor Para as marcas chinesas Para quebrar um pouco Honda e Yamaha, tá ligado? Eu acho que está muito Elevado, tá ligado? Eu acho que se a marca chinesa Vem forte Eu acho que vai quebrar um pouco isso E vai ser legal Vai ser interessante, tá ligado? Então basicamente é isso, rapaziada Quis gravar esse react aqui Porque, mano Eu me sinto representado Pela chinerai ainda Eu sou muito grato Pela chinerai E, mano Quando aparece algum assunto Assim sobre chinerai Eu fico na responsa De gravar para vocês Para vocês terem noção É no domingo 9 horas da noite E eu, mano Eu vi agora E falei Eu preciso gravar Então basicamente é isso Finalizar esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu Até amanhã E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau